Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e eu falo aqui do Estado do Espírito Santo e o nosso canal é Giovanni Braga TV. O Espírito Santo, ele só aparece em rede nacional quando morre alguém, quando tem uma grande tragédia ou quando tem alguém da nossa política que aparece em circuito de corrupção nacional, ou de suposta corrupção nacional. É sempre assim, ninguém divulga o Espírito Santo para falar do nosso turismo, para falar de coisas boas. Caiu o rapaz lá em cima do Morro do Moreno, que foi uma tragédia, que eu tenho uma outra versão sobre esse acidente, entre aspas, e virou rede nacional. De vez de falar bem do Morro do Moreno, que o Morro do Moreno é lindo, as próprias emissoras fazem questão de divulgar isso. Ninguém fala do nosso turismo, enfim, ninguém fala de coisa boa aqui do nosso Estado. Só mostra o lado ruim. E para variar, agora, mais uma imagem negativa para o Espírito Santo, que a Polícia Federal bateu na porta de Rose de Freitas. Ela, que se sente a pessoa mais importante do planeta, bateu lá na porta dela. E a Polícia Federal está chegando aos pouquinhos no Espírito Santo. Já chegou na Prefeitura de Vitória, na eleição passada, o que fez que Pasolini ganhasse a eleição. Só que ninguém sabe, ninguém tocou mais um assunto na Prefeitura de Vitória, não é verdade? O deputado estadual Zé Esmeraldo me deu uma entrevista falando de um funcionário que tentou suicídio dentro da Prefeitura, de tão grave que era a questão. O próprio prefeito da cidade me disse que existem muitas irregularidades e que algumas pessoas podem ser presas. Algumas pessoas dizem que o ex-prefeito está morando em Nova Iorque, que ele tem uma academia em Nova Iorque. Tem essa confusão toda que eu não sei até onde isso é verdade. Mas, enfim, a Polícia Federal chegou aqui na casa da senadora Rose de Freitas, que tem uma história sensacional dentro do Espírito Santo. Uma feminista, uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo e que me parece que sempre teve um nome limpo dentro da política. Agora, a Polícia Federal baixa lá na porta da casa dela, de acordo aqui com R7 Planalto, que eu estou lendo aqui na internet. Está de cabeça para baixo, porque vocês estão... Está invertido, tá? Mas vou ler para vocês. Que todo mundo já sabe, é notícia velha, mas é sempre bom fazer essas provocações. A ação investiga desvios estimados em R$ 9 milhões. R$ 9 milhões? Só isso? Por auditoria na companhia das docas do Espírito Santo em 2015 e 2018. Pouca coisa. R$ 9 milhões é pouco dinheiro. Esse dinheiro não vai voltar nunca mais. Eles podem até ser presos, mas vão ser presos felizes, porque fez o tempo todo, compraram carros, perfumes caros, roupas caras. Eu também posso comprar um perfume caro, mas é difícil depois para pagar. Então eles não estão nem aí se vai ser preso ou não vai ser preso, porque depois é solto rapidinho, né? E R$ 9 milhões não é dinheiro para eles, não. Então, entre 2015 e 2018, teve esse desvio. A matéria é de Plínio Aguiar, do RS, do R7. Estou lendo aqui, tá, Plínio Aguiar, sua matéria. Na imagem aqui, que vocês não vão ver que está de cabeça para baixo, mas, enfim, depois vocês olham aí, tá? Diz da senadora. Eu vou ler. A Polícia Federal deflagou, nessa quarta-feira, 12, a Operação Corsário, que investiga... Sempre tem, às vezes, botam os nomes nas operações irritantes, né? Quem investiga desvio na CODESA. Eu já sabia disso há muito tempo, tá? De investigar o desvio na CODESA. Companhia das Locas do Espírito Santo tem entre 2015 e 2018. Ah, tá. Um dos alvos é a senadora Rose de Freiras, MDB. MDB, Espírito Santo. O irmão da senadora, Eduardo Freitas, que atuava na CODESA, foi preso. Engraçado, essa gente cria carreira política e ele sempre fica, bota os familiares nos melhores cargos. Sempre foi assim. Se você for no estado do Espírito Santo, tem um monte de gente burra que tá em cargos elevadíssimos. Tem um cidadão aí, que é a pessoa mais insuportável que eu conheci na minha vida, que ele sempre tem cargo muito bom. Ele estudou numa faculdade de fundo de quintal que já foi fechada. E ele sempre com aquela postura... O homem nunca deve ter lido um livro na vida dele. Ele é especialista, sabe em quê? Em fazer maldade com os outros. É um nojento que ele é. Mas, enfim, um nojento tá lá no cargo dele pelo fato de ser nojento. E é assim. Não só aqui, mas em qualquer parte. Então, o irmãozinho dela foi preso, tá? Eu não sei se é inocente, se é culpado. Foi preso. Agora, é sempre bom lembrar que a Rosa de Freire tem uma história dentro da nossa política. É uma mulher que foi reeleita várias vezes. É uma mulher que tem feito algumas coisinhas pelo Espírito Santo, tá? Então, a operação tem o objetivo de investigar a atuação de organização criminosa que direcionou Sertames e desviou recursos públicos dos contratos firmados com as prestadoras de serviço. A auditoria realizada estima que somente em dois anos o grupo de ladrões pode ter desviado cerca de nove milhões. Foi muito mais do que isso. Provavelmente, porque nove milhões, como eu já disse anteriormente, não é dinheiro pra eles. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos dois mandatos de prisão temporária e dez mandatos de busca e apreensão em residências e empresas no município de Vitória, Cariacica e Serra, no Espírito Santo. Em Brasília, o sequestro de bens e valores. O mandato de prisão temporária busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em razão do indício de envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro. Em nota, a senadora conta que foi surpreendida. Ela ficou surpreendida. Ficou surpreendida pelo mandato de busca e apreensão que desconhece as razões para o pedido e afirma não ter cometido qualquer ato ilícito ao longo de oito anos de mandato exercido na vida pública. Eu espero mesmo, Rose de Freitas, que você não possa fazer o seu povo passar por essa vergonha, Rose de Freitas. Eu realmente espero que você, nesses seus oito anos, como a mulher à frente do seu tempo, não esteja envolvida nessa sujeira. Então, não ter cometido qualquer ato ilícito ao longo dos oito anos de mandato exercido na vida pública. Não cederei às pressões de qualquer natureza. Venham de onde vierem. Providências legais cabíveis estão sendo tomadas para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e apurados. Sempre exerci com coragem, e exerci com coragem ética e dedicado trabalho os mandatos que honradamente recebi do povo do Espírito Santo. Aí acrescentou a Rose de Freitas. É isso. Vamos esperar, né, Rose? Senadora Rose, que tudo isso seja um equívoco realmente. Agora, muitas coisas vão aparecer aqui no Espírito Santo. Tem muita gente envolvida por aí. Eu, graças a Deus, nunca fui cargo comissionado de ninguém, nunca me deram emprego, nunca me deram nada. Não que eu até tentei pedir, mas eu sei que eu não sou da panelinha. Eles só dão para quem eles querem, para os amigos deles. Então, nesse momento, eu dou graças a Deus de nunca ter sido, tido cargo comissionado de ninguém. Eu sempre trabalhei, acordava às 5 horas da manhã, e de 5 às 11 da noite, todos os dias da minha vida. Então, eu não devo nada para ninguém. Graças a Deus, como muitos trabalhadores por aí. Não vou dizer que eu nunca pedi nada para ninguém. Sempre pedi. A gente pede, mas sempre pedi não. Pedi uma vez só, e nunca me deram. Mas, nessa atual conjuntura, é bom, realmente, não se envolver, e não aceitar. porque nós não sabemos o que pode acontecer no futuro. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Nosso canal é Giovanni Braga TV, diretamente aqui do Estado do Espírito Santo, com essa notícia, que todo mundo já sabe, mas a gente faz a leitura só para provocar, para contribuir aí com a massificação da notícia e dos veículos oficiais, alternativos, enfim. Compartilhe nossos vídeos. Muito obrigado. Até mais dia.